Da pista, o menor rouba, no parque o menor trafica Bota as cargas pra chorar, lucrando junto com a firma O menor vem de mó tempo, pá 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 Usando no carro, acostumada a trocar tiro O excelente perdedor, necessidade eu não sei Se foi falta de incentivo, eu só sei que o menorzinho Tá na profissão perigue, só Deus pode nos julgar Cada um tem sua visão, muito menor entra pra boca Porque não tem o top só, isso é discriminação Chega de hipocrisia, cada um cuida do seu Cada um segue sua trilha, o morador tá com medo Nem quer mais sair de casa, vou pra cá em cima de nós Mas que em mídia descarada, e pra piorar de vez Vem esse tal de x-nã Fica comenta sem saber a história do nosso pai Não tô aqui pra criticar, nem pra exaltar ninguém Mas enquanto existe cor, o país não vai além O tempo vai se passar, muita coisa vai rolar Ferve vai vim bagunçar e o trem vai vim pra liquidar Protegendo a favela e tentando sobreviver Dando a vida pelo crime aqui dentro do nosso quê? Hoje nós tá pesadão, nós tá com vários bicos É o bonde do piu, só bandido sangue frio Nós tá pesadão, nós tá com vários bicos É o bonde aqui do piu, só bandido sangue frio É o bonde do piu, só bandido sangue frio É o meu mano Zika, o terror da troca de tiro É o meu mano Cirilo, o terror da troca de tiro É o mano Alanzinho, o terror da troca de tiro Da pista, o menor rouba, no parque o menor trafico Bota as cargas pra chorar, lutando junto Café, mó menor, vendi mó tempo Para o sono no caô, acostumado a trocar tiro O excelente vendedor Necessidade eu não sei Se foi falta de incentivo Eu só sei que o merozinho Tá na profissão, perigo E só Deus pode nos julgar Cada um tem sua visão Muito menos entra pra boca Porque não tem opção Isso é discriminação Chega de hipocrisia Cada um cuida do seu Cada um segue sua trilha O morador tá com medo Nem quer mais sair de casa Opa, cá em cima de nós Mas que me dê a descarada E pra piorar de vez Vem esse tal destino Fica com a praça Sem saber a história Do nosso pai Não tô aqui pra criticar Nem pra exaltar ninguém Mas enquanto existe corrupo O país não vai além O tempo vai se passar Muita coisa vai rolar Ferve vai vir bagunçar E o trem vai vir pra liquidar Protegendo a favela E tentando sobreviver Dando a vida pelo crime Aqui dentro do nosso quê? Oi, nós tá pesadão Nós tá com vários bicos É o bonde do P.U. Só bandido sangue frio Nós tá pesadão Nós tá com vários bicos É o bonde aqui do P.U. Só bandido sangue frio É o meu mano de carro Terror da troca de tiro É o meu mano Cirilo Terror da troca de tiro É o mano Alanzinho Terror da troca de tiro